Você não tem jeito não Arrastou meu coração No asfalto quente e na noite fria Eu não sou fumaça, não Nem te deixo sem graça Hoje eu vou cedo de barba Por fazer, por merecer Bananeiras vou plantar Vai me ver e me olhar Limão na minha boca Pro amargo se render Vou de nariz vermelho No seguro desespero Só assim me atrevo Vou descer o seu amor Mas se a gente vingar Você vai me arrastar No asfalto quente e na noite fria Eu já evaporei Te deixei sem graça Vou fazer a barba E te ver na madrugada Bananeiras vou plantar Vai me ver e me olhar Limão na minha boca Pro amargo se render Vou de nariz vermelho No seguro desespero Vou assim me atrevo Vou descer o seu amor Bananeira 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 Então, gostam? Eu gosto muito Tá super, ok Cool Sweet Mas Vocês gostam? É, não sei quando eu refriar na entrada, mas tanto faz Se você quiser Você vai ficar E aí E aí E aí E aí E aí